H, verbas trabalhistas, ababá. Em Brasília, a Justiça Federal inaugura a primeira central de conciliação. Como novo espaço, com um novo espaço, a expectativa é de redução no número de ações judiciais e aumento nas conciliações. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente tramitam no Judiciário Brasileiro mais de 80 milhões de processos, situação que impôs ao Judiciário a busca de métodos mais eficazes para a solução de conflitos. A Resolução 125 do Conselho determinou a criação de centros de conciliação em cada sessão judiciária do país. O TRF da primeira região inaugurou a primeira central de conciliação da Justiça Federal no DF. Atendendo ao programa de redução de demandas do Conselho Nacional de Justiça e evitando, consequentemente, a judicialização de demandas, tornando a justiça célere e eficaz. A nova central terá amplos espaços e profissionais treinados para solucionar conflitos, antes mesmo que eles cheguem à Justiça Federal. Quando as partes envolvidas estão frente a frente, o poder de convencimento e a intermediação do juiz torna muito mais fácil a resolução do conflito. Até o mês de outubro foram homologados mais de 80 mil acordos na Justiça Federal da primeira região, com o saldo de mais de 500 mil pessoas beneficiadas. Com a instalação da nova central de conciliação, a expectativa é de chegar a 100 mil acordos até o final do ano. Não é uma política do Conselho Nacional de Justiça, não é uma política do Tribunal Regional Federal, mas é, sim, uma política de inserção social e de reflexão sobre o papel do judiciário para a pacificação dos conflitos sociais. E nós ficamos por aqui. Mais notícias.